O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor E toda fauna flora a grita de amor Quem segura o porte estandarte tem arte, tem arte E aqui passa com raça eletrônico, maracato atômico Atrás do arranha-céu tem o céu, tem o céu E depois tem outro céu sem estrelas Em cima do par da chuva tem a chuva, tem a chuva E tem cotas tão lindas que até dá vontade de comê-las No meio da cor de flor tem a flor, tem a flor E além de ser uma flor tem sabor Dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva Que alguém tem unhas negras e não há piadas e esqueceu de pôr O fundo do para-raio tem o raio, tem o raio Que caiu da luva, tem o raio, tem o raio Todo quadro negro é todo negro, é todo negro E eu escrevo seu nome nele só pra demonstrar o meu apego O brigo do beijaflor, beijaflor, beijaflor E toda fauna flora grita de amor E quem segura o porte estandarte tem a arte, tem a arte Passa com a selecónico, maracato atomico Manamawi Manamawi Mãe 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 Amém.